Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Tudo que bude com a camisa do fundo do meu armário, pra não ter que escutar de artifício e de um otário, então, não é sobre salário, você é melhor do que ninguém, sabe que eu tampei pra caralho, então, não vem com essa desconto, mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio, você não é homem aranha, mas apanha, pode jogar os menino no esgoto, eu sou pior que o rap game, então, melhor você não gostar de uma história diferente, eu vou ter que contar, você falou que hoje você vai me matar, Mas esse é um sonho, foda e difícil é realizar, fraco, então, então é melhor te dizer, eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você, ou não, isso aqui não é prata em comparação, já que em quesito pro style 90 sempre vai pro chão, não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode pá, se alimentando do medo que existe no meu olho, então continua caçando medo, você nunca vai achar. Calma aí, mais uma vez aqui, ó. Parte assim, ó. Como eu sou flash de soco de massa infinita Ah, ah, melhor não se adaptar Nessa corrida da 90 sabe que não é postar Mas sabe que ser um arrombado Sou tipo elo, não importa a aposta Eu sempre acento o taco Não tem nada que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Crística e horripilante Ser pior que a estatística Ah, é só mais um Não importa, mano, eu não sou abelha Te ataco forte, sem sujo, sujo Mas sabe que o 90 é fraco E é sem reação Eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão Ah, não tô zangado Eu vi feliz por poder representar o estado Como eu sempre quis Como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Falam, passa, vibes, menor, passa o fine Eu te passo fine ou você não está fine Você tá sou, sou Sabe que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow, na lírica, na médrica Tudo fazendo rima, é um show Pode até chamar de gol Eu não sou nem mais meninos da vila Sabe que Dudu fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso o Marco é bobeira Querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se foi em sua homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é de chorume, mano E isso não se esqueça Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Quando você me ver na batalha É melhor nem buscar Pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de me ver na batalha É como proceder É a ronda policial E a ronda de acabar Com esse esquema e sem moral Acabo com Deus Porque não tá legal Acabou a roda cultural Ou não Então não tá normal Acabo contigo, menino Olha só Cê tá ligado Não, venta Que é tipo B ou Fio Rápido, chale Henrique, velho Você não fala nada Com nada Bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais Chama, sobe a chama Solando, velho Arte Mas sabe que Dudu É tipo fogo Meu free, velho Arte, free É melhor você correr Falou de MC Da Cita Então pode crer Eu sou tipo MC Da Cita Isso é costume Põe a meu símbolo E meu mando Me chama até de mandume E quanto vai ser mandado Pra acabar com Dudu Nem se você tiver desmandato Valor mandado É tão fraco Sabe que esse MC Tem o cérebro opaco Cê pode me caçar Mas essa história Então aceita Tipo D2 Na caça da batida Perfeita Eu achei Mas pode vá Quando a batida É perfeita Se nela O Dudo está a rimar Então Cê pode acabar Fio E agora Eu vou acabar Com esse MC Falou de cala a boca É melhor você ensinar Dudu cala sua boca Eu não estivo Pra buscar Então E agora Sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros Então Você quer no pé ou na mão? Eu sou de saída Tipo da leste Eu não sou do norte Ou do sul Nessa vida Então Perdi na festa Eu sou o menino Mas e que tenebroso Então me chame de oeste Ou não Eu sou o west side Você não é o west coach Dudu atira rápido Eu tô tipo uma coach Mas você não se embolte Sozinho Eu sou o menino Que matrilha Nesse campo Só colchinho Enquanto Você é treinado Perdeu na mira Seu calibre ézinho Nem tem uma boa mira Atira Retira Pode pá É o sniper Brasileiro Não sou americano Nem precisei treinar Eu vou treinar Todo o seu sangue E agora eu te ensino Sabe que eu nem sou Um mosquito Mas Dudu falou Que ensina Porém agora Dudu é tipo Abra-prima Eu sou a enzima Da árvore Maldita Do fruto Mas sabe que Esse MC Eu nem discuto Eu nem abro a boca Pra falar Seu esperto É aquele velho ditado Quando cê não discute Cê tá certo Grande tipo Muito grande XXL Quando eu faço rima Eu sou baleia Grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora Uma ova Um peito E uma barriga Tá bebendo Igual camelo É três corcovas É que Isso é absurdo Mas sabe que Dudu faz prista Ali pra todo mundo Mas sabe que Isso é mó cuzão Meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como meu mano Mas é por isso Agora que ele tá Se queixando Sabe por que Ele me detesta Que além de dar foco Na bochecha de bulldog Que eu sempre sou Sua testa Ele é meu amor Ataca a banda A energia Raciona Desliga o refletor Então Esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa Gastar o cast com led Então Esse estilo é velho Pode pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que Eu quis primeiro Porque acabei de te dar Um pau E nem vai precisar De terceiro Esse estilo rima De flow Tava na estante Mas o Dudu Faz um freestyle Meio estranho Eu faço rima Sem precisar De consoante Dente amarelo Tá faltando Matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você Não joga nada Porque enquanto Tá disparando rima Sem ver O Dudu Acerta uma E não precisa Decorada Igual você Pois eu sei Que guarda Desde o ano passado Pra querer falar Que eu engordei Uns quilos do lado Mas sem olhar Pra sua pança Mano nunca fez rap Cê não é um barril Tá mastigando Big Mac Né o notário Os big Faço rima No naipe Enquanto eu te lembro A surra que tomou Do Big Mike Né tu Mas sabe que é Mocuzão Assustado com preço Milk shake Na promoção Esse é o calote Tristinho Faça rima Né snob Tava rima Ando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz o freestyle E não te afringe Cê odeia o Bob Seu time é Mech O Burger King Mas mais se oferecer Ninguém aceita Bem-vindo a seita Essa é a mesa Cê não se senta Ausenta Apresenta Porque o cara Veio de poser Não sei se é Cesar Ou do 90 Mas pode ser Mas Dudu Você se ausenta Você acaba falando de seita Mas hoje você vai ser a oferenda É só uma forma de pensar Você é uma mini oferenda Que eu vou jogar Pra emanjar Mas sabe que Eu faço rima E vou avante Então me chame de Jonga Bem-vindo a seita Cê quer trair Judas Morre antes Então cê tem que parar Pra pensar Situação da tensa Pro CH Pois bem-vindo a seita Onde o bancar Da minha mesa É você que vai ter que bancar Se é pra bancar Mas eu sempre sou bolador Eu sou cria de favela Justa gente com mulher Num estilhaço É só pipoco Que é no globo Seu cuzão Estilhaço que brota E leva os vela pro caixão Estilhaço que brota Mas cê tem que aprender Que na quebrada É tudo por nada aliado Pois De vez em quando A bala é perdida E de vez em quando Ela acha que não era errado Mas pode ser tudo Você é muito esnobe Eu venho te reprimindo Na favela Igual a tropa de choque Aí eu entro nessa mente Seu fudido Vai subir minha favela E vai ter ser deprimido É pra ter ser deprimido Mas quem subiu a minha Foi você Você pode botar pra oprimir Eu volto pra pensar Então me chame de Odomodê Esse é o Dudu E você é o Chatofá Mas hoje eu venho E aqui te abarto E hoje você vai catar Todos os seus capos Que hoje eu venho Tipo capi Que é a Guerra dos Farrapos Isso daqui que eu faço Cê tá volado Mas com esse jeito Tá até desenronchado Mas de rima Eu sei que eu sou avançado Tem que tomar cuidado Que rima é o campo mimar Guerra dos Farrapos Cê é mó cuzão Se onde eu venho Os menor de roupa rasgada Vindo com a peça na mão Então cê tem que entender E é por isso que eu tô Em outro nível Em questão de ria Pê cê chora muito Com a menina que roubava livro Sabe os menor que roubava? Então do crime é o livro Então cê para Vamos pensar É escória Já que do crime é o livro Sua próxima página dessa história Se a página de história É meu camarada Quando eu emprego o rap Eu faço nada Vira tudo Mas quando você não tá vendo Meu camarada Eu faço o seu Tudo na batalha Vira nada Tudo na batalha é nada Mas ainda tenho nada Me sinto Rashid Hoje eu sou o rei do nada Então cê tem que entender Já que eu sou rei do nada Eu comando nada Perante a você Ah, mas cê fala de Rashid Mas cê tá aí pra agapau Cê tá mais para o Freud Um antissocial E a mulher que eu tenho E você é pra agapau E se agapau E pesado te espancar No meio de zero Sou Freud antissocial E pseudo também A diferença é que eu canto Pseu grave mando bem Você não é diferente, mano Eu tô pra Freud Cê tá mais pra Rafa Moreira E só vive copiando Ah, eu copio Mas você se achar correto Cê vai morrer igual Narciso olhando Pra tu reflexo Se achar muito Toma um pouco E vai cair no meio da bala E é por isso que eu destruo Se eu varalho o reflexo Vira matéria E eu me olho Eu tô refletindo o trabalho Então, você tem que entender Tudo pronto Não desce no ponto zero Mano, eu pulei a roleta Eu paro à frente Do que espero Não importa Eu nunca paro No ponto que eu sou Que tem Por isso que o motorista Perguntou Mano, para onde você vai Eu respondi, não sei Amo, se tá louco Eu só falo merda Mas na hora certa Mano, essa é disputa Foda que a MC não filtra nada Merda não é pra quem escuta Cê falou do fardo de Brahma Mas agora eu vou te explicar Eu sou Brahma Tipo Deus Eu sou grande demais Pra você estar nesse lugar Oh, mano Sem drama queen Sem falo de Brahma Mas agora eu não paro Meu conto não é de fada Você que se acha Que um conto de fardo Eu não conto escoff Eu não conto lata Nada disso aqui me importa Pois enquanto Noventa sou ilícita parada Mano, eu só mudo a rota Se tudo troca Tenta e joga Esse jogo aqui você não joga não Pois quando o Dudu Eu tá com o controle Noventa perde a razão Memo, se eu fosse piloto Sabe que agora eu não espero Eu sou piloto Tipo Gero Mas caneta que treta Bota na ponta Sou tipo CR7 Eu faço o finta Eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro E atacante ao mesmo tempo Noventa Não é goleiro Agarro ou perdeu tempo Dudu não se agarra a nada Não se prende a nada Dudu é tipo garra Mas não para na levada Eu não tô afim de rimar Não tô afim de vencer Não tô afim de perder Não tô afim nem de ser Eu tô afim de perder tempo com o vento Eu tô esperando a hora de ir embora Esse é meu momento Tipo um maluco num pedaço O meu pedaço é esse Então não invada Eu não invadi seu espaço Mas com passo a passo Traz esse compasso Pois o seu círculo terrado O meu é de fogo E é sem compasso Então Melhor fazer de novo Cusão Pois essa cê não fez a arte Ou a contemplação Pois o Dudu é tipo Artista contemporâneo Mas a terra é plana Na verdade ela é meu plano Então Eu nem preciso pintar Ou desenhar Eu sou tipo Galileu Eu sempre acerto lá Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Ó Eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira Mano e você perde o socorro A diferença de quem É trepadeira Rap raiz Cresce sempre na encosta do morro Ah Você não entende Eu fico com dó PTK rima resistente Então me chame de cipó Mas Mano Você não entende Não tem PTK é Tazã E o Dudu não tá zen Tudo não tá zen Cê quer parear Eu sou árvore de mangue Minha raiz é aria Ou não Ou você quer batalhar Eu sou mangueira Eu cresço em qualquer lugar Ou não Eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo Nasce aqui Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É Isso é normal Conhece a África Eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem Quem manda mal Você conhece a árvore Eu sou espiritual Conhece a África Eu sou Brasil A culturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É Então para de palatota Eu vejo a culturação Que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você Separa e rep Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu rouba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução A gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então o PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que aconteceu, mano A chapa perdeu? Ainda se custou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinho zigute Fechou Mas tudo é só tentação Esse cara aqui tenta Mas não consegue ser bom Na apresentação Você só bate Tudo rebate Com o que bate no empate Enquanto eu sou massa na pista Você carrinho de bate-bate Você ficou, você volta Isso é bate-bota Ou você espera ou você pensa Sabe que agora tudo é tipo A arma que tá assim E faz a situação ficar propensa Eu não fechei no bolso Você bateu a mão Mas sabe que agora o barrito Para Oh Manda sem rolar Mas a mão bate igual a sua Mas não é só, cara É, mano Só que você não entende Eu porto o porte É Ex-tentação Só que aquele Tenta sorte Porque Show A chapa Mostrando Vem lá em cima do beat Você não sabe o que vai perder Nem é PTK Hoje o que te bate É o Patrick Sem um mais dois Versos Tipo Rick e Maury Mano, eu controlo o todo E eu uno o verso É Ex-tentação Mano, andando nesse momento Tipo Rick e Maury Te mato em cinco dimensões E apago sua linha do tempo Ele falou que é tipo Tentação Mas acabo com sua vida Quem é bom De verdade Não precisa de mais De uma tentativa Oh Show Rick e Maury Mas agora você repete Eu sou Dragon Ball Tudo mais forte Do universo sete Ex-tentation Tô tipo achante mano Esse é o dance Você não entendeu nessa música Você tá mais para a last chance Porque não entende Acha que é só ficando rima Dança e dance Só que mano é tipo Desse Drake Você não entende Drake e Josh Então pense Eu sou Drake e Josh Você nem aí Carly Mas agora você não tá comigo Eu não sou ex-tentação Mas eu te bato Sem chamar meus amigos Siga amigo Que não tá com os amigos Minha rima chega A gente reparte É Muito fácil falar Que não tá com seus amigos No seu carro Sempre tem Dimas e Cavati É foda Mano Você nunca Tá sozinho Ptk mostrando O que é uma direção A diferença entre Uma direção Pra o seu caminho No nosso carro Tá Dimas e Cavati Mas o que você Ainda tá falando Sim O nosso carro Nós mesmo Que faz anos Que a gente tá pagando O que é só Tá rolando Fala pra caralho Então pode vá Muito falar Falando que a gente É playboy Se não tá lá Pra trabalhar E ajuda É Mano Não trabalho Pra ajudar Você normal Uns pagam com o cash O carro Os outros Só pagam pau É Você não entende O que é rima Destaque Você quer ser surfista Gabriel Menteano Tá surfando Nesse hype Eu tô sofando No hype Que eu mesmo criei Sabe que agora Minha rima Você trava Quando a gente Pulava a roleta Para ir para a Viana Onde você tava Então Eu tô há cinco anos Nessa porra Pra você que chegou Agora tirar meu lugar Barulho 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 Faz rima, ganhando batalha, a noite já o rap Esses moleques tão fracos, toca o faco pro saco Cê vai, tá fácil, pois não importa todo o tempo treino Eu sou all might, não sou frágil, então pode vir no soco Braco, cê quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caio pra ninguém Ei, não pode me chamar, não entende de nada Ou pode falar de bitch, de duro não tem guarda e é tipo espada Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco pra te bater, eu só tô no one push, man Não sei se eu não ganha, pois cê sabe que você não ganha Acho que você bebê bate e passa, nem se você fosse o Saitama Cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa Tente, fique tício, pois no X1 cê chama pessoas Ei, pode começar a história, porque tícia, eu vou te explicar Pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte, é tipo um mangá Eu não vou no soco, vou no joguinho, sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali no par, eu deixo você pegar até o rugal Você apanha, meu mano, sabe que versus é dos hoje Eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sassori Ei, ei, ei Foda os beats de um minuto, né, véi? Valeu, bis aí, velho Ai, caralho Eu tinha essa porra Eu sou um bateu Calma, 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 calma Se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama Ou então se lixa, cê não ganha nenhuma Como esse é o gordinho que vai pro famoso bota ficha Ei, olha a bota que eu vou te explicar É o cara que bota ficha pro carai Que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é Chacota E eu acho que você é mais chato do que os carai Que é dono de bóla puro, sabe? Mano, que agora você aqui da caça É o tipo de cara que perde e fala Vou levar bolas pra casa Ei, 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 ei Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam Porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha ele só me chamava Porque sabia que ia ter refrigerante Se transforma em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transforma em chocolate Pra ver se você tem talento Mas você não tem Pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano Pois você perde a trilha e fica insegundo Pois não passa de perdida Podem ficar calma e sou escroto Não é chocolate mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o caroto Então você pode entregar a briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Sem essa de Majin Bu Você marcou de besteira, sou eu Viu Bu Magro, cinza e com olheira Duvido sempre andar e agora Batu Ele é tão fraco que pra absorver pega o Dudu É tipo olheira mano mas você sabe que eu não aturo Tipo e taxa materaço e hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto eu vim para vencer e hoje eu te foto Como o Fogia Nestlé Bisnaga só você que pega não treme Eu fazendo izaname cê chamou de sereme Pediu pra eu explicar o truque como é que se faz Mas a chama do inferno nunca acaba Cê não é capaz Não fez o truque VS veio e fez truque de mestre Mas sabe que na rima hoje você não sucede Você não é pedrela mas sabe que tá fudido Pois hoje parceiro eu te deixo enganchar Se você é programa de mágica na recorte primeira tira Pois o seu truque de mestre no fundo é tudo mentira Eu não faço magia A verdade é estática Sou um mago da rima Eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica mano mas cê tá fudido Mágica de verdade é na favela encontrar um pai visível Mas você não entende o seu mané Poste rima meu mano hoje cê só mete o pé Não é mágica mano eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos pois a maioria é chá de sumiço Então aprende o bruto preto de araque Pois quem tá ensinando truque é tudo mandraque Eu não sou na camisa mas você é bobo Discordo da obra de mato e cê percebe que o sol não vai ser para todos Essa que é a diferença Você perde perante todo free Posso até falar de sol Agora já pergunto que raios você faz aqui Cê vai perder Por isso você é um cabaço Não falo de sol pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço Então mano cê vai percebendo como sua anima é precária Você é tipo um bota-fogo na batalha garanto que você estava solitária Que raios faço aqui acho que o mesmo que fez Jesus Mano vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz tipo aquilo que tu seduz Mano cê pode até perceber Que raios faço aqui eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios fiz chover na cena Então me chame de Zeus Ei pode até ser que para Comparar cê vai reparar Tô na sua Mano se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando Cê vê lua Pois sabe que agora mano Se a terra for plana cê vê o sol de baixo Pois se você mosca de novo eu te mato Até ver o sol nascer quadrado Ah o sol pode nascer quadrado Tá ligado eu entendo Mas cê vai percebendo mano Como eu chego e agora eu já compreendo Até porque cê tá ligado meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado te puxa Desde agora eu vou tirar essa rainha do posto Ei eu sou cavalo Eu só ando em L Céu mec L pode par Pois vou te balançar tanto Que o público vai vim pra te baflorar Então cê pode solucar O sol nascer quadrado Sabe que agora tu perde a linha Não sou rei Não sou limitado Me chame de todos Sou sim uma rainha Eu até concordo Uma pena que nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego infiltrado Tipo cavalo de trói Acabando o cavalo de trouxa Cê não vai me fazer Mas agora cê já substeve Viu conhecimento na base E garanto que agora Pra você não me manter Sabe que não tem essa de trégua Ou de armadilha no meu domínio Cava do dado Se olha os dentes Também pede teste sanguíneo Eu não deixo ninguém buscar Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo vim mosca E tipo mosca Se ameaçar a pisonela Tô ligado meu mano Mas eu já domino nesse assunto Você fala de quebra dente Meu mano Já que cê se afetar Eu quebro o grill junto Ó Cê não vai entendendo Agora mano Você se fudeu E no conhecimento da base Provo que você nunca aqui faleceu Só não quebra os seus dentes Seu nariz Pois cê tá mudando Todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Paga insuflano Ei Sabe que mano Agora cê é uma cuzão Ei Não tenho dó da sua mãe Vou raspar metade do bigode O resto é na deflação Não tenho Oreo Mas hoje te bato com a cinta Não minta Pois o Du é mitiluz Que te cega Pois eu sou bem maior Que a religião que cê prega Não te frego na cruz Eu te deixo no chão Essa é a regra da favela Pelo a mata cuzão Não tenho medo de inimigo Ou de camburão Nós é cria do morro Nós só resolve na mão O obrigado vai ser no agindo Você fala de cinto Você vai perder parceiro Então sinto muito Essa questão é o que eu não pede O flip-fl agora Garanta o sucesso Você não perde A terceira Vai retroceder Isso é o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto Na batalha o retorno É fúria sobre rosa Eu vivo a vida real Não o que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então melhor você botar Se a mão pulando Pois não tá de boitinho Enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca Não vai pular pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas a batalha Você nunca compreenda Ver a paisagem pelo tiro É diferente Lá no Estrela Você acha que bala Vira Estrela Cadente Então Já que é o Dudu Que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem, mano Mas você é carente Eu sou Estrela Cadente Você é no máximo Estrela Decadente Cê não vai entendê-lo, mano Cê tá fugido E na base garanto Que se a atenção é dividido Não sou Estrela Cadente Muito menos decadente Eu preciso de público Pra luz Sou Estrela Carente Então E na base garanto